Rapaziada, uma coisa aqui ó, depois que a gente conseguiu o incrível 1,95, será que é possível conseguir 196? Vocês acham que é possível? Falando sério mesmo, você acha que dá pra fazer 196 no FIFA? Eu acho que não, tá? Mas vamos ver o que a gente consegue hoje aqui, já vai deixando o like. Eu acho que meio que 1,95 é o limite. Eu não vi nunca ninguém que fez 1,96 nem nos outros Fifas, tá? Se fez, eu realmente não vi, mas cara, 1,95 já é embaçado, 1,96 eu acho que não rola. A gente começou até bem com o Abdi Pelé, vocês viram que tinha um CR7 que eu não peguei, porque era uma cartinha normal dele, e agora a ponta foi triste. Bom, tá rolando o vídeo no canal secundário, Luz com as Games, vai lá dar uma olhadinha, tá aí também no Futimeme. Vamos seguir no nosso trabalho aqui, nossa pegada, rapaziada, vem junto, ó, Odegaard, beleza, bom. E temos aqui o Matheus Cunha, né, o Matheus Cunha tá fechando talvez com o Manchester United, né, não sei se fechou na real, porque já fechou a janela de transferência, né, sei lá. Tava pra fechar aí, não sei se deu certo ou não. Foldem em Milikovic e Savic, agora a gente vai de Milikovic e Savic. Outra coisa que eu lembrei, que eu quero falar com vocês, eu tô pensando em fazer um rumo ao estrelato do estadual ao Mundial. O que isso quer dizer? Um estrelato curto, tá? O que vocês acham? Antes de começar o FEM23, seria uma série aí pra aquecer pro modo carreira de jogador no FEM23. Se vocês querem, comentem e deixem muito like, que eu vou tentar fazer isso pra vocês, beleza? Mas eu tenho que saber se vocês vão querer mesmo. É, vai ser uma série curta, vai ser meio que pra matar a saudade do rumo ao estrelato, aquela coisa toda. Então comentem, beleza? Ó, por enquanto, tô achando até que mais ou menos o draft aqui. Só que ontem, no 1-9-5, tava assim também. Tava meio que mais ou menos o nada tum. Veio uns caras aí, uns bagulho muito doido, mano. Uns caras muito bons e o nosso draft ficou absurdo. Devia ter pego o jogador da Inter, mano. É que eu tô trocando ideia com vocês e aí eu me perco aqui, velho. Deixa eu prestar um pouquinho de atenção aqui. Peraí, 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 turma. Cancelo, cancelo. Agora lateral direito. Opa, Iconzinho, bom. Tem até o Dani Alves que seria lindo também, mas o Icon aqui é melhor, não tem jeito. E no gol? Hum, ó quem apareceu aqui, o Oxoa, né? Só agarra bem contra a Seleção Brasileira em Copa do Mundo. O miserável é um gênio pra Copa do Mundo, mano. Pior que aqui ninguém vai me ajudar, hein? Vou pegar o maior overall. Temos um time aí com 90, né? Bem baixinho, bem baixinho. Bem baixinho. Tá, continua baixinho. Deixa eu pegar o Gabriel dessa vez. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Ó, tem que ser interessante, hein? Opa, opa, opa. Hakimi, pô. Aí que pega, né? Já temos ali um lateral direito Icon, mano. Pra que eu vou querer o Hakimi? E o Romero? Ajuda? Não sei. Pior é que não sei. Deixa o Hakimi aqui. Deixa o Hakimi aqui. Pra dar classificação. É, esse time aqui tá longe do que a gente conseguiu ontem, mano. Você é louco. Não chega nem nos pés. Tá triste. Opa, opa, opa. Debruninho, Debruninho. Pior que eu vou perder entrosamento aqui com o Debruninho, mas... Vamos deixar ele no banco por enquanto. Opa. Lionel Messi. Ajuda ou não ajuda? Olha. Melhor do que aquele 76, né? O problema do Messi não é problema, né? O bom do Messi é que ele tem um milhão de cartas boas. E aí pegar 94 meio que... Puts. Poderia ter esperado um pouco, talvez, tentar a sorte com uma 99 ou 97, 98. Vou pegar aqui, manos, o Sterling. Seguindo. Hum, me agrada. Ah, me agrada muito. Tá, me agrada. E não é pouco não, rapaziada. Esse Benzema aqui é um absurdo. Aqui teremos... Opa, Corto A também me agrada. Me agrada muito também, hein? Oxi, tem até o... O Mendy aqui também ajudaria, mas vou pegar o Corto A. Tá vindo os caras da La Liga brabão, né? Essa é a parada. Deixa eu até botar o Diego aqui, mano. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Ah, não muda nada. Então vamos deixar o melhor, né? Vamos deixar o Diego aqui. Deu uma melhorada. Agora a ponta direita, hein? Poderia vir quem? Uma ponta direita da La Liga brabão, mano. Só um Icon, né? Sei lá. Vamos pegar aqui o 81. Faltam aí poucas cartinhas. Hum, começou a vir só... Só o resto. Agora, só o resto. Eita, lasqueira. Só o resto. Ninguém liga pra esses caras aqui. Oxi, aí me manda o Messi de novo. 93, né? Não peguei ele. Caramba, mano. Deixa eu ver. Não tem ninguém. Tem o Sterling lá na ponta direita, vai. Deixa eu pegar o Vidite. Ajuda mais no entrosamento. Não tem jeito. E pra fechar o goleirinho reserva... Vamos de Leno. Cara, a pena é só uma. Faltar um ponto à direita bala, tá ligado? O Sterling... Poxa, perto desses dois aqui, mano. O que é o Sterling aqui, velho? Não é nada, né? A Mayuki ficou até que interessante. E a Zaga também, se liga. Porém, vamos tentar a sorte de novo, né? Vamos montar outro time. Tentativa número 2. De um time apelão. Oxi. Vocês pensaram que eu peguei o Eto'o, né? Pô, a cartinha é 98, mano. Oxi. Calma. Calma que tem algo aqui maravilhoso. Oxi. De novo aquela história, rapaziada. Não vou pegar o Messi, não. Vou pegar o Cole, tá? Mas, mano, início aqui é empolgante, mano. Início aqui... Olha, fiquei até sem ar. Ih, rapaz. Belehan também aqui maravilhoso. É, realmente, temos já um time aqui mais empolgante. Nossa Senhora, não para de vir carapelão. Em algum momento, a banca vai quebrar e vai dar ruim. Ah. Cantezinho 90, não é de se jogar fora, né? Podemos tentar a sorte de tirar uma cartinha melhor deles. Vou pegar o Roder aqui e ser feliz também. O que vocês acham? Ou até o Witzel. Vou pegar o Witzel. Deixa o menino brilhar aqui. E vamos lá para o banco de reserva. Hum, quer dizer, banco de reserva. Cabeça não funciona mais. O cara grava um milhão de drafts com o maluco. Ah, vamos pegar aqui os zagueiros, velho. Poxa, mano. Pior que aqui deu ruim, hein? Aqui deu bem ruim. Deixa eu pegar o zagueiro do Campeonato Alemão. É isso, não tinha muita escolha ali, não. Aqui já deu aquela melhorada legal, tá? Muito totes, mas os totes que a gente não liga muito, que são de ligas aí, que não vão ajudar. Varanezinho, aí o Marquinhos pede passagem, né? Agora aquele Hakimi iria cair bem aqui. Mas Doniê aí não mandou o Hakimi. Que beleza, Doniê aí. Mas que beleza, hein? Deixa eu pegar o Aspelicueta. Vamos para o goleiro, hein? O ataque começou daquele jeito. A zaga já deu ruim. Agora no gol está bom até, mano. Vamos apostar no campeonato, mano. Campeonato italiano no gol, tá? Por enquanto, deixa o Chesney. Vamos fechar agora com o lateral esquerdo. Aí, ó. É isso que eu estou falando, rapaziada. Campeonato italiano. 93 de classificação. Temos algo aqui realmente muito bom. Precisamos melhorar nossa zaga. De resto, já dava para brincar, tá? Já dava para brincar. A zaga precisa melhorar bastante, porque o entrosamento dos caras está com 4. Então, assim, se a gente conseguir um cara do campeonato italiano ali... Hum... Campeonato espanhol. Não rola. Campeonato alemão, né, filho? Aí o Aspelicueta vai perder a vaguinha dele. Vai, vai, vai. Vai embora, Aspelicueta. Tá aí, ó. Melhoramos um pouquinho. Agora esse cara não pode ficar o 75 ali, mano. Tem que tirar o homem daqui. O pior que foi bom, hein? Arnauto Vite foi bom na zaga. 92. Vamos pegar ele. O Marquinhos vai vir para... Eu vou perder bastante, mas calma. Vai melhorar também. Aí, ó. Fica a mesma coisa que estava antes, tá? Só que com a zaga é bem melhor, né? Se eu botar o alemão, melhora ainda mais. O problema do alemão é que ele é ruim. Quer dizer, o alemão não, né? O cara que joga no prato alemão. Mictarian. Interessante. Ah, Valverde. Temos mais volante do campeonato italiano. 86. Insigne também é interessante. Vamos pegar o Insigne aqui. Opa! Olha quem apareceu. O Julien Alvarez. Quem lembra? Teve um draft que ele destruiu, mano. Temos o Terry, que é interessante também. E o Werner. Mas eu confesso que o Werner aqui é mais interessante ainda, né? Eu perderia em entrosamento, mas dá para usar ele no começo da partida, lá na ponta, mano, né? O Djokou é 92. Ele é 96. É uma diferença grande. Hum, de magia ou de Maria, como vocês preferirem, Rodrigo. É, rapaz. Aqui vai ser o maior overall mesmo. E vou de Dias. Deixa eu já pegar o goleiro. Vamos matar esse goleiro aqui já, tá? Mataremos o... Toma, então. Toma, então. Vamos pegar um goleiro agora da Premier. É isso. Deixa eu ver, ó. A gente perde seis. E se eu botar o Marquinhos agora? A gente perde também. Aí dói, né? Aí dói. Faltam algumas cartinhas. Ainda queria um zagueiro aqui, manos. Tá? Um zagueiro que nos ajudasse mais. Não foi o caso aqui. Ah, manda um cara top aí para a gente. Screenar. Hum, pior que manda um cara top da Premier League. Rapaz do céu, isso aqui é nervoso também. É muito cara da Premier League também, né, manos? Deixa eu pegar aqui, ó. Aí o som teria que esquentar um pouquinho de banco. Porque o nosso entrosamento fechou em 100%. Conta da França e do Ribéry lá, que é francês também. Do Maxmini e do Ribéry. Reta final. Duas cartinhas. Ainda veio o Sterling para dar um... Sei lá. Só para ajudar aqui mesmo. E para fechar um Icon. Tentei, né? Tentei cantar a pedra, mas não foi possível pegar o melhor possível aqui. Tanto possível que eu falei. Meu Deus. Olha, outro draft daqueles, hein? Mas a pergunta que fica no ar. Será que é possível um 196, rapaziada? Comenta aí o que vocês acham sobre isso, tá? Mais um draft daqueles. Deu bom aqui. O que a gente pode fazer? No início da partida, tirar o 75, botar o Marquinhos com certeza, tá? E durante o jogo, testar aqui o Werner no lugar do Cole. E o som no lugar do Maxman. Ou Maxmini. Enfim, vamos pegar o treinador. Olhando o entrosamento individual deles, ninguém está abaixo de 7. Então o time está muito bem aí de entrosamento também. Ah, veio alguns treinadores aqui do Campeonato Espanhol. Mas não ajuda praticamente em nada, né? Espanhol o cara. Da Alemanha. A gente tem bastante jogador da Alemanha aqui, né? Mas todos eles são de outros campeonatos. A terceira divisão, da Polônia e da Dinamarca. Aí me quebra, né? Rapaziada, o treinador não ajudou em nada. Nenhum deles. Vou pegar o do Alemão mesmo. Da terceira divisão. Só vamos. Vamos lá fazer uma partida aqui para ver qual vai ser esse time. Lateral esquerdo tem o Theo. Beleja no meio campo. Ribeiri. Está um time bem da hora. E o nosso adversário, ó. Está aí. Vamos embora. Já vamos fazer a substituição rapidão. Marquinhos vai salvar a gente aqui. Está aí. Vamos confiar que vai dar bom. Tabelinha já saindo por aqui. Olha, vai passar ali, ó. Boa bola, mano. Faz o gol. Nossa, no cantinho. Para começar bem. Para começar bem. 1x0. Vai passar de novo ele aqui, ó. Vou tentar o chute. Rapaz, o homem está afiado. Temos um escanteio. O Arnautovic. Não sei se é ele aqui. Ah, eu acho que era, mano. Mas também eu... Escanteio e foi cobrado mal para caramba, né? Aí quebra, né, rapaziada? De novo passou ele. Dominou. Ai, que defesa. Mano, já poderia estar 3x0. O Naruma aí catando muito. Olha o Belihan. Deu tapa. Será que pega? Nossa, esse homem aqui está... Está infernizando, hein? Está infernizando. 2x0. Vamos, time. Vamos, família. 2x0. O Max Mano ali está infernizando, velho. Está com sangue nos olhos. Olha o passo que ele conseguiu fazer no meio de todo mundo. Mas aí, tira a zaga. Corre, filho. Está do outro lado. Será que rola? Quase rolou. Passar aqui, ó. Jocou. Cruzou o Ribeirinho baixinho. Tomou um monte de cabeça para o Ribeirinho. 3x3. Aí, esquece. Descantei para o cara. Ai, Marquinhos. Tirou no... Vamos tomar. Nossa, não tinha... Mano, tirou no pé do cara, mano. Esse rebote aí, vou te contar, hein? Aí me quebra. Sonzinho marcou 3x1. Pô, mano. Não queria tomar gol, não. Queria terminar a partida tipo 3x0, 4x0. Mas está tudo bem. O importante é vencer. Boa. Escapou bem. Descantei. Vai, agora acerta esse cruzamento aí. Pelo amor. Boa. Marquinhos. Quase que o Marquinhos faz um golaço. Descantei de novo. Aí. Tami. Errou a cabeçada. Descantei, não. Bola deles. Mano, o que esse Werner está jogando aí? Vou te contar, hein? Está ganhando todas no corpo, mano, o Werner. Impressionante. Vai trombando todo mundo, não perde a bola. Ai, meu goleiro. Que isso. De novo furando, pô. Está com uma mãozinha de alface que eu vou te contar, hein? Passa, 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 passa. Ah, que demorou, hein? Ah, demorou para passar e o passo foi forte quando o jogador fez o passo. Vamos para o segundo tempo e vamos fazer o seguinte, hein? Vamos inventar aqui moda, rapaziada. Ó, se liga, entrou o Werner. Vamos botar o som aqui, ó. É isso. Boa jogada. Ai, driblei errado, driblei errado. Viajei. Eu acho que as minhas substituições não foram feitas, que acabou o tempo. Eu mosquei. Vou ter que fazer de novo, mano. Boa jogada. Boa. Ai, tirou e ia ser um golaço. Boa. Olha a entrada da área, ó. Chega. Ai, vai com vontade, filho. Vai passar ele aqui. Olha o Bely. Olha o Bely. Uh, golaço. É, minha substituição realmente não tinha feito, não tinha sido, sei lá, confirmado. Então vamos fazer as mudanças que eu tinha feito. Ah, agora sim. Boa jogada, hein? Tá, vamos lá de novo. Boa jogada. Aí, ó. Que isso. Cinco. Bora pra cima. Vai passar aqui. Aí, cruzou. Toma. Seis. Ele não tá correndo, mano. Geralmente a galera corre. Vamos ver até onde vai isso. Boa. Escapou bem. Deixou no chão. Tocou no Ribeirri. 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 Ai, que golaço. Ribeirri. Sete. Sete. Pelo amor, Ribeirri. Pelo amor, Ribeirri. Que golaço, velho. Já passou aqui. Ó, ó, ó. Oito. Oito a um. Ele não corre. Eu tô incrédulo. O que tá acontecendo aqui, velho? Geralmente os caras já saem correndo com um a zero. Imagina com oito a um. O Tonalho vai passar no meio livre. Se deixar, vai fazer. Ai, tentei driblar, mano. Deve ter feito, né? Foi jogado. Ó o Werner. Ai, pra fora. Isolou. Ai, o cara ganhou na sorte agora. Pá, acabou a partida, mano. Oito a um. Esmagadores. Oito a um nessa partida aqui. Bom, rapaziada. Depois dessa goleada, vamos terminar o vídeo por aqui, tá? E fica aquela pergunta no ar. Será que é possível um 96? Comentem aí. Tamo junto e até mais.